Bom dia Thiago, Tatiane da Band, TVBV. Você chegou aqui já tem um mês, o que que tu tá sentindo do clube novo, tu vem por empréstimo. O que que você sentiu agora com o trabalho do Alex, que também é o primeiro trabalho dele? Bom dia, bom dia, tudo bem? Pô, tô me sentindo em casa, né? Porque o grupo todo me recebeu muito bem, o trabalho tá sendo muito bom também. E isso faz a gente querer trabalhar mais ainda, né? O Alex tem um jeito de trabalhar que eu gosto bastante. Eu me identifiquei bastante com o jeito que ele gosta de trabalhar, com intensidade, de ter bastante a posse. Então eu tô me sentindo aqui muito bem, né? Tô me sentindo praticamente em casa. Thiago, bom dia, Iancel do Grupo ND, bem-vindo ao Havaí primeiramente. Queria saber um pouquinho mais as tuas características. Então o lateral de mais de força no apoio, que fica mais na base da jogada. Quanto mais um pouquinho pra gente. Bom dia. Minhas características, eu acho que eu gosto bastante de chegar ao último terço do campo. Eu sou particularmente ofensivo, mas eu procuro também fazer a defesa bem, né? Porque eu acho que isso é importante pro lateral ter a parte defensiva bem e também chegar bem ao ataque. E às vezes gosto de também ir por dentro ali, pisando um pouquinho na área. Tiago, bom dia. Me chamo Fernanda, sou da NSC. Queria que você falasse um pouquinho, você tava falando do técnico Alex, né? Você é jovem, né? Teve a formação pelo Grêmio, é isso, né? Tá chegando agora aqui no Havaí. Queria que você falasse um pouquinho da importância de olhar pro professor e ver que é o Alex, um cara que conquistou muita coisa no futebol, né? Foi um excelente jogador, enfim. Isso ajuda no dia a dia nos treinos? Você troca uma ideia diferente com ele? Como é? Bom dia. Isso é muito importante, né? Tenho um treinador com a história que tem o Alex, né? Como jogador. E claro que eu conheço tudo que ele já fez. Então acho que isso é muito importante, né? Receber os conselhos dele, todas as dicas que ele dá ali dentro de campo e fora também, porque ele já passou por tudo isso que eu vou começar a passar agora, né? Então acho que isso é muito importante. Tem um conselho de um grande treinador que tá começando agora e que já foi um grande jogador também, né? Thiago, bom dia. Bem-vindo ao Havaí. Matheus X da Jovem Pan. Você jogou principalmente na base, né? Como foi comentado, chegou a passar pelo profissional do Grêmio, do Pelotas também. Mas como é que você encara, pessoalmente mesmo, agora esse teu primeiro grande desafio no futebol profissional? Bom dia. Eu encaro com muita dedicação, com muito foco, né? Porque é um desafio, eu acho que é o maior desafio da minha vida até o momento, né? Ter uma oportunidade de jogar em um clube profissional, no Grêmio eu pude ter uma oportunidade, mas não tive tanta sequência e aqui eu busco ter mais oportunidades, né? Trabalhar, trabalhar forte, focado, pra que isso possa acontecer. Tiago, como é que tá o clima e a expectativa pra esse primeiro confronto, esse primeiro compromisso do Campeonato Catarinense, que já é contra um clássico regional, um duelo regional, regional não, catarinense, contra a Chapecoense? E ano passado a torcida ficou um pouco chateada porque o Havaí não fez bons resultados, acabou caindo pra Série B. Como é que tá a expectativa pra corresponder logo o torcedor, pra voltar a animar o torcedor, voltar a trazer a confiança do torcedor com o Havaí? A expectativa tá muito boa, né? Os treinos estão sendo muito bons, o pessoal todo do grupo tá entendendo a forma de trabalhar do Alex e da sua comissão e a gente tá muito preparado, tá muito focado pra essa estreia, né? Começar com o pé direito é muito importante, ainda mais no Catarinense, que é um campeonato difícil, bastante disputado. Então, a gente tá bem confiante e espera que possa fazer um grande jogo lá e sair com uma grande vitória no primeiro confronto. Thiago, o Alex já conversou contigo sobre o que ele espera das funções no lateral, atuando mais por dentro, chegando mais à linha de fundo e também queria que tu relatasse um pouquinho das tuas experiências jogando principalmente na base do Grêmio. Jogou com linha de quatro, jogou com linha de cinco, como é que tu fica mais adaptado? Olha, o Alex, ele ainda não conversou individualmente, mas num todo o que ele passa já dá pra entender praticamente como ele quer que um lateral jogue, né? E eu, pela experiência que eu tive jogando na base ali, jogando com linha de quatro, linha de cinco, até com três zagueiros, pra mim é tranquilo, né? A gente sempre teve essa variação de sistema, então o que for passado ali vai vai ser tranquilo de executar, né? Ô Thiago, você tá sendo apresentado hoje, amanhã tem Robinho, na sexta Guilherme, mas todos vocês já jogando, né? Fazendo essa pré-temporada, que é uma pré-temporada um pouco mais longa por conta também da Copa do Mundo aí, né? Que mexeu com o calendário no ano passado. O quanto é importante o grupo jogar junto desde a pré-temporada, o quanto isso ajuda a vocês, né? Não só a conhecer, você a conhecer os novos colegas, mas também o entrosamento já no começo do campeonato, né? Porque às vezes o time demora um pouquinho pra engrenar no começo, né? Uma pré-temporada maior ajuda? Tem ajudado vocês? Claro, claro. A pré-temporada é muito importante, né? Ainda mais com mais tempo, né? Que daí a gente consegue ter mais contato entre os atletas e a gente consegue conhecer mais o grupo também, né? Então isso é muito importante, até dentro de campo também, a gente consegue ter mais, como posso dizer, é, se conhecer mesmo, né? É, conseguir meio que prever os movimentos que o jogador vai fazer, que o companheiro vai fazer e eu acho que isso é muito importante, né? Ter essa pré-temporada, assim, mais longa, também pra preparar fisicamente, né? E tá preparado, assim, pro longo dos campeonatos do ano. Ô Thiago, tu foi campeão brasileiro de aspirantes com o Grêmio em 2021, né? Numa campanha que, inclusive, o Grêmio chegou a eliminar o Havaí nas semifinais. Um time até bastante interessante do Havaí. Queria saber de ti, se você lembra desses confrontos contra o Havaí e isso traz maturidade pra ti, esse título do aspirante e também, claro, o estadual pelo Grêmio do ano passado. Claro, claro, eu lembro sim, né? Até, é, sempre, sempre joguei contra o, contra o Havaí quando tava na base, né? Então, conheço, conheço bem aqui e eu acho que esse título do brasileiro de aspirantes foi muito importante, é, não só na minha carreira, mas pra minha vida também, porque, é, lá no Grêmio, acho que eles nunca tinham ganhado esse título. Então, foi um título bastante importante também e eu pude ser o melhor lateral no campeonato, né? Então, isso pra mim foi um título que eu ainda não tinha conquistado, então foi muito importante. Thiago, tu passou a tua vida toda praticamente jogando pelo Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. Queria saber também como é que tá sendo a tua adaptação, uma cidade nova, cultura diferente, como é que tem sido pra ti fora de campo? A minha adaptação tá sendo muito boa, é, graças a Deus eu pude, pude trazer a minha namorada junto comigo e a gente, é, tá conseguindo se adaptar bem, é, eu tô tendo o apoio também dos meus companheiros, é, de todo o staff, então tá sendo, é, bem boa a adaptação. Eu digo, é como, como falei, né? Eu já tô me sentindo em casa, então tá, tá sendo bem tranquilo. Thiago, queria saber a tua visão sobre o elenco que o Havaí tá montando, tá fechando agora pra essa disputa de 2023, e se tu já chegou a jogar com alguém que tu encontrou aqui no Havaí? Eu já, é, joguei contra, né, alguns meninos ali da base, já joguei contra e, é, conheço também os, é, os mais velhos, né, o Robinho, o Ricardo Bueno, até o Vagnin também, mas jogar junto, é, é, tá sendo a primeira vez, e tá sendo, tá sendo bem importante pra mim, né, ter, ter essa, essa mesclagem, assim, de, de mais novos e mais experientes também, que eu posso aprender bastante.